Olá, para entender a saga do Eternauta, é imprescindível conhecer a trágica história de seu criador, Héctor Germán Westerrell. Westerrell nasceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, em 23 de julho de 1919. Desde muito jovem, começou a ler Stevenson e Emílio Salgari, respectivamente, autores de, entre outros, A Ilha do Tesouro e O Clossário Negro, que viriam a influenciar e muito a sua obra. Na faculdade, cursou Geologia, e ainda estudante, trabalhou na YPF, uma estatal argentina dedicada à exploração, refino e venda de petróleo. Enquanto tentava obter seu doutorado, trabalhou como revisor em uma editora, e por essa época, começou a escrever. Em 1943, seu conto Truilha e Miltar foi publicado pelo jornal La Prensa, em seu suplemento literário dominical. Nesse jornal, ingressa como revisor. Depois de terminar seus estudos universitários, casa-se com Elsa Sanches e a família Kress, Hector, Elsa e quatro filhas, Estela, Diana, Beatriz e Marina. Apaixonado pela literatura, ele abandona sua carreira de geólogo e se dedica aos roteiros de quadrinhos. Começa então a trabalhar para duas editoras, Codex e Abril. Sim, Abril, só que a Argentina. Mas isso é outra história, escrevendo artigos científicos populares e histórias infantis. Colabora com a coleção Bolsilitos e foi um dos criadores da revista Gatito. César Tivita, irmão de Vitor Tivita, propõe então a Osterheld roteirizar histórias em quadrinhos. E em 1951, publica-se os primeiros roteiros para a revista Cine Mistério. Alan e Crazy, Lorde Comando e Ray Kitt. Ray Kitt marcaria o começo de uma relação muito fecunda com o gênio dos quadrinhos Hugo Pratt, o criador de Corto Maltese. Em fevereiro de 1952, surge seu primeiro grande personagem, Bull Rocket. E em 1953, uma de suas mais famosas criações, Sargento Kirk. Ambos publicados na revista Mister X, alcançando grande sucesso de público. Tanto que em 1955, se associa com seu irmão Jorge, e edita versões romanceadas dos seus personagens. O êxito dos livros foi tamanho que Osterheld funda sua própria editora, chamada Fronteira, que publica duas revistas mensais, Fronteira e Hora a Cero. Nessa nova empreitada, Osterheld levou consigo os três principais desenhistas da Abril, Hugo Pratt, Alberto Breccia e Francisco Solano Lopes. Três gigantes das HQs. A editora prosperou, e foi um terreno muito fértil para excelentes produções, como Ernie Pike. O personagem, com o rosto de Osterheld, deu à guerra a dimensão humana que parecia não ser devidamente retratada nas HQs. Para Osterheld, a guerra é travada por pessoas, e pessoas amam, desejam e sofrem, não importa de que lado estejam no conflito. Outros personagens, também muito interessantes, foram criados, como Handel e Shikon Derog. Até que, um dia, Osterheld chamou Solano Lopes e disse, vou lançar uma revista semanal. O que você gostaria de fazer? Solano Lopes respondeu, quero fazer uma ficção científica, mas não me escreva uma em que ande correndo por aí com pistolas de raios. Me faça uma ficção científica realista. Surgiria O Eternauta. Nas palavras do próprio autor. Sempre fui fascinado pelas histórias de Robson Cruzoé. De início, O Eternauta foi minha versão do Robson. A solidão do homem cercado, preso, não mais pelo mar, mas pela morte. Também não mais o homem solitário, mas o homem com família, com amigos. Essa foi a proposta inicial. O resto? O resto cresceu por conta própria, como pensamos que acontece com a vida todos os dias. A série foi apresentada ao leitor em capítulos semana a semana, entre 1957 e 1959, com um tom realista. O leitor de então podia ver as ruas de Buenos Aires como cenário de fundo para passar a sala de Juan Salvo e seu grupo de amigos, em busca da sobrevivência. Como se estivesse ocorrendo naquele exato momento, fora da casa de quem lia a história. A narrativa de Osterheld e a arte primorosa de Solano Lopes, levava o leitor a se imaginar caminhando pelas ruas e, ao olhar pela janela de uma casa qualquer, poderia ver o encontro do Eternauta com seu interlocutor, um roteirista de quadrinhos. Na verdade, Walter Ero do próprio Osterheld. Vamos falar um pouco sobre a história, como sempre, sem spoilers. Eu até gostaria de falar um pouco mais, desenvolver a trama para mostrar ao leitor o quanto essa obra é incrível, mas como eu sou spoilerfóbico, vou manter o pé no freio e deixar a experiência com vocês. Em uma tranquila madrugada de 1957, em uma rua de Buenos Aires, um homem, um roteirista de quadrinhos, encontra-se em sua sala de trabalho. De repente, começa a se materializar a figura de um homem, o Eternauta. Passado o susto inicial, um misterioso personagem, satisfeito por saber que seu interlocutor é um escritor, começa a narrar a sua história. Tudo tem início em uma noite muito semelhante àquela quando um grupo de amigos se reúne para jogar cartas na casa de Juan Salvo. Esses encontros são rotineiros. O que não seria rotina era a neve que, de repente, começaria a cair. Intrigados com o fenômeno, eles observam pelas janelas estarrecidos que o menor contato com os flocos de neve era fatal, morte imediata. O que seria essa neve? Qual o seu alcance? Seria uma catástrofe a nível global? Presos na casa de Juan Salvo, Juntos com sua mulher e filha, o grupo de amigos procura notícias pelo rádio. O que realmente está acontecendo? A história assume a temática das tramas de sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico. Na verdade, não é em um mundo pós. Eles estão vivendo o apocalipse. O interlocutor do Eternauta, sendo o próprio autor da HQ, localizando o evento em 1957, data de lançamento da história, cria nos leitores uma sensação de tempo real, como se o Eternauta, através de Westerheld, estivesse a narrar eventos reais, terrivelmente reais. São quase 360 páginas publicadas semanalmente. E eu me pergunto qual foi a sensação dos leitores argentinos dos anos 50 ao chegar ao final de uma página e se deparar com uma cena de tensão, suspense ou revelação e saber que teria que esperar uma semana para ver o que iria acontecer. E isso durante dois anos. O recurso do gancho para a semana seguinte é usado com extrema qualidade e nunca em demasia. A trama, por si só, já prende o leitor pela qualidade da narrativa e ineditismo, porque, afinal, é a primeira história de ficção científica que se passa em um país sul-americano. O enredo vai crescendo em qualidade, suspense, emoção e os desafios vividos pelos personagens vão aumentando gradativamente até chegar a um nível impressionante. Por falar em personagens, que galeria de tipos fascinantes que vão surgindo no decorrer da trama e nós, nós realmente nos importamos com eles de tão bem construídos que são. E a arte de Francisco Solano Lopes? A belíssima arte em preto e branco de Francisco Solano Lopes, com sua riqueza de detalhes e rica imaginação, com seus enquadramentos, ângulos, expressões faciais, uma verdadeira obra-prima das histórias em quadrinhos. Chegamos, enfim, ao ano de 1959. Após dois anos de aventuras, é publicada A Última Tira de O Eternauta. Apesar do sucesso, nesse período começa o declínio da editora Fronteira, a editora de Osterheld, a editora de Emílio Ramires, que os publicou até 1961, e mais tarde foram para a editora Veia e Leia, que os publicou até 1961. A essa altura, Osterheld, sua mulher Elsa e as quatro filhas do casal vão morar em Becker, província de Buenos Aires. Durante esse atribulado período na vida de Héctor Osterheld, mais especificamente em 20 de julho de 1962, surgiria uma de suas mais aclamadas criações, Morte Cinder, desenhada por Alberto Brecker. É difícil definir os primeiros passos que conduziriam Osterheld e sua família para o seu trágico destino. Mas o certo é que, no princípio dos anos 60, as grandes revistas em quadrinhos da década anterior começavam a extinguir-se, e Osterheld passa a escrever roteiros para diversas publicações, geralmente de curta duração. Então, em 1968, a editora Jorge Alvarez decide publicar uma série de biografias em quadrinhos de grandes personagens da América Latina. Sai apenas um número, Che, Vida del Che, com o roteiro de Osterheld e desenhos de Alberto Brecker e seu filho Henrique. Mas a censura do governo recolhe as HQs das livrarias e apreende os originais. Essa HQ foi publicada aqui no Brasil pela Conrad, com o título Che, Os Últimos Dias de um Herói, em 2008. Osterheld e Brecker haviam começado a trabalhar no segundo número que seria sobre a vida de Evita, mas que não se publicou devido ao cancelamento da série. Poucas pessoas sabem o que se passou pela cabeça de Osterheld. Seus alunos e seguidores, muitos deles hoje famosos cartunistas, dizem que não perceberam o que estava acontecendo da Osterheld. Ele tornou-se taciturno, calado, sombrio. Jorge Claudio Morhen, escritor, dramaturgo e roteirista argentino, que decidiu se dedicar aos quadrinhos depois de ler a história Morte no deserto, da série Sargento Kirk, de Héctor Osterheld, relata o seguinte, com relação ao que aconteceu nos anos 70, Na realidade, nós, as pessoas que produziam quadrinhos, participamos da ignorância geral. Houve alguns pequenos rumores, mas ninguém imaginou o que ele estava fazendo. Pelo menos, até onde eu sei, ninguém sabia que Osterheld era montoneiro. Isso foi algo que nos surpreendeu. Convencido por suas filhas, que eram militantes, Héctor Osterheld entrou para os Montoneiros, uma organização argentina político-militar e de guerrilha urbana de extrema esquerda. Especialmente ativa durante o último governo de Juan Domino Perón e a ditadura militar que o sucedeu. Pois bem, chegamos em 1969. Eu nasci e foi lançada uma nova versão de O Eternauta, O Eternauta 1969.